Um ano depois, qual é a avaliação que você faz da atuação da WND no Brasil? Bom, um ano depois nós alcançamos coisas absolutamente fantásticas. Estamos neste momento a cobrir 60% da população, são 120 milhões de pessoas. Cobrimos todas as capitais de Estado e quando cobrimos, dizemos que cobrimos mesmo as capitais de Estado, são as 26 capitais de Estado. Temos uma rede para o agronegócio, dinamizamos o aparecimento de empresas para desenvolvimento de hardware, que no início, há 12 meses atrás, eram duas empresas, hoje são 31 empresas a desenvolverem hardware, soluções, Sigfox. E portanto, aquilo que nós temos neste momento é a rede operacional, temos uma oferta comercial e estamos absolutamente deliciados com a adesão que nós estamos a ter nas diferentes verticais que nós vemos nos nossos parceiros. Temos mais de 70 parceiros comerciais assinados, acordos comerciais assinados e estamos agora a começar a ver os resultados desse esforço. Você está anunciando investimentos para o Brasil, quanto será investido no Brasil e para que esses recursos serão destinados? Nós temos desde o início um plano de investimento de 50 milhões de dólares para serem feitos em 3 anos. Isto para o desenvolvimento da rede, propriamente dita, e do desenvolvimento do negócio. No topo disso, nós estamos a olhar para que um dos, há dois, essencialmente três gargalos para o IOT. O preço da conectividade, que está resolvido, nós cobramos, o nosso preço mais baixo é menos de um dólar por ano, portanto, não há razão nenhuma para não haver conectividade agora. O segundo é o preço do dispositivo, e o preço do dispositivo da Sigfox é baixíssimo, estamos a falar de 2.6 dólares e já pode habilitar um dispositivo com Sigfox. O terceiro é todas estas empresas que desenvolvem essas soluções precisam de escalabilidade. E para escalar um projeto de 100 protótipos, para produzir 100 mil dispositivos, muitas das empresas não têm a capacidade financeira para isso. E então, o que nós estamos a tentar criar aqui é um fundo que vai apoiar esse tipo de empresas, exatamente para dar a escalabilidade desses projetos. E nós estamos a falar com entidades financeiras para acordar um fundo na ordem dos 30 milhões de dólares, exatamente para apoiar aqui no Brasil estes projetos. Aqui no Futurcom, as operadoras questionam muito o fato das empresas que estão atuando com a internet, das coisas atuarem com frequências não licenciadas e, portanto, não têm o custo de pagar as taxas. E elas dizem que isso não acaba permitindo uma concorrência isonômica. Como é que se avalia isso? Existe realmente essa questão diferencial de usar frequência não licenciada, de usar frequência licenciada? O nosso posicionamento é muito claro. Nós temos o nosso mercado, e o nosso mercado é de high volume, low cost. E isso quer dizer que o nosso ARPU, por dispositivo, é abaixo de um dólar por ano. Não se consegue comparar ARPUs de 15 dólares por mês com ARPUs de um dólar por ano e aplicar o mesmo tipo de regras tributárias a dois tipos de mercados. E, portanto, para nós isso está muito claro. Acho que as regras que existem hoje servem. Não há razão para alterar e, portanto, podemos fazer negócio com as regras existentes. Não há nenhuma necessidade para fazer qualquer tipo de alterações. Internet das coisas, pegou no Brasil? Eu acho que pegou forte. O Plano Nacional de IoT ajudou imenso a fazer a divulgação do IoT, porque o IoT ia desmistificar o IoT. Isso ajudou muito a dar a entrada desse tópico nas empresas. Empresas como a nossa, que fomos pioneiros a lançar redes próprias, infraestrutura própria e a começar a dinamizar e a chamar a atenção de que existem mais coisas para além do 3G e 4G. Existem outras soluções de conectividade. Também contribuem imenso. Existem novos players que nós damos, são bem-vindos ao mercado. Quantos mais players existirem, há mercado para todos. E quantos mais players existirem, melhor. E, portanto, será depois ao cliente a razão de escolher qual é a melhor solução para ele e para o negócio dele.